Tentei contar, tentei cantar, tentei chans, lá 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 irá Tentei tocar, também dançar, assim só para deixar Tentei tocar, tentei falar, tentei assistir Tentei claro, tentei quente Tentei tocar, tentei brincar, tentei lair Tentei tocar, tentei tocar Tentei tocar, tentei tocar Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Câmara, encurada, encurada. Ela viu isso no trabalho, não é? Sim, sim. Sim, sim! Sim, mas não não pode espelar a mamãe ou papa. Câmara, o amor. Não, não ia me despede. Aplausos Aplausos Amor, amor, amor Amor, amor Amor Nu is het echt heel officieel. Alle handtekeningen staan op de juiste plaats Jullie zijn echt getrouwd. Ik ga dat ... Nu ook feestigen door het Meer o lezo da acta. Hoje, 12 mei de 2012, é em cidade de amsterdãn é um lucro de entre Ruth Josefina Hamers, bora em 13 de septembro 1975 de Galeen, a chão de Josefina Mathilde Francisca Maria Schlangen e Leonardo Marie Wilhelmus Hamers. E Meindert Jansberg, bora em 13 de mei 1975 de Sittard, zoon van Magdalena Caterina Hubertina Wiederen en Arnoldus Gerardus Maria Jansberg. De echtgenoten hebben verklaard dat zij elkaar aannemen tot wettige echtgenoten en getrouw alle plichten zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Maar na de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitspraak heeft gedaan dat zij door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Als getuigen bij deze gebeurtenis waren vandaag aanwezig, Evert Jansberg, Frank Maarten Berger, Raf Leonardus Hamers en Karin Janine Nijman. De acte is in twee fout ondertekend. Eentje wordt er hier in Amsterdam bewaard en een andere ergens in een heel brandveilig archief in Almelo. Echtgenoten. Sofie, Sarah, aanwezigen, getuigen. Dit was mijn bijdrage aan deze dag. En ik hoop dat jullie straks een fantastisch feest hebben op IJburg met zelfgebakken taarten. En ook dat is geregeld. En dat jullie een heel fijn leven samen hebben. APPLAUS Gedeelteerd. De pen en het trouwboekje. Alsjeblieft. Goed gedaan, mevrouw. Hartstikke goed. Nu niet meer. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Alles wat ik had. Ben goed dat. Dat meest geen leven. Met mijn mondstaat geschikt. Ik kan met kleur worden. Ik heb een tekenen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ik loop ook nooit meer uit. Ik vind het heel mooi. En nog wel zelf. Ik denk dat dat al niet lang is. Nu is het ontzettend leuk om te zien dat ze nu toch eindelijk getrouwd zijn. E eles são muito bom para ouvir. E por que passam eles muito bem? Sim, eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes, mas parecem muito bem. E Ruth disse que ele riu muito bem, talvez não seja muito importante. Mas isso é algo mais importante. Se você não quer riu muito, então não pode ficar. Eu acho que é muito legal, porque é muito legal. Eu acho que é muito legal. Muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Você acha que isso é muito bom? É muito especial. Na 20 anos você recebeu um boost. Mas isso parece todo mundo. Eu achei muito bom. 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 Eu não perdiço. Eu acerto o meu filho. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Eu já falei que era uma ervadação. Porque minha irmã é dois 9 meses. Eu estava um prazer em visitado. em uma grande 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 mas eu não sei não e a parte da resta da eu acho que a resta da feira organização onde está tudo bem tudo em casa mas há um monte de verrassos que eu não conheço mas não há um grande nós temos um grande cadeira mas eu não vou deixar de vermelho mas eu não vou deixar de vermelho é isso que já foi feito por crianças agora a gente vai fazer e isso é um grande Sofie e Saia, todos os dois, mas eles não deixaram nada. E isso é muito interessante, que elas estão tão longevam. Então, Téa, por que o Meijner e o Ruth trouxeram? Então, eles ficam em Eiburg. Eu conheço Meijner melhor do que Ruth, mas o que a maioria diz, é uma pessoa de truilidade, paz e amor, é uma fantástica. Nós estamos muito bem com o Meijner. E também é muito orgulho de que nós estamos aqui. Meijner e o presidente do gestor da Téa 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 Eiburg. E, sem ter meijner, tinha Téa 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 Eiburg não existia. Eu acho que é uma pessoa fantástica. Ruth, ela é muito bem, e ela também, e ela também. E os pais também. E as crianças, eles eram muito bem. E você tinha que ter vluxo em Svart? Eu já tinha visto, então ela foi um pouco mais muito. Mas muito bem. Eu acho que é uma pessoa fantástica. Eu acho que é uma pessoa fantástica. Eu conheço elas muito bem? Eu conheço elas, então eu sou um pessoal. Eu acho que é uma pessoa fantástica. Eu acho que é uma pessoa muito empolgada. Eu tenho muito apoio e muito bem. Eu tenho muito tempo para eles. Então, isso está uma enorme alegria entre elas. Eu acho que isso é bom. E sabe isso. Doctora... É. Obrigado. Zeker. Ja, we hadden zoiets. Ik vond het wel erg spannend. Vond het wel. Spannender dan het gelegd. Ook. Ik ben blij dat het voorbij is. Nadat het begint. Dat het feest begint. Ja, eindelijk. Ja. Heel leuk. Precies zoals we hadden gezegd. Verhalen van zijn ouders zijn ook heel erg leuk. En het gedichtje van Sophie. Ja, ouders. Weet je van niks? Nee. Ja, ze had altijd wel geslapd dat ze een gedichtje ging lezen. Maar niet wat. Ze heeft echt rakt. Mama, ik mag niks zeggen. Dan rennen ze weer naar Sarah. Dan moesten we even bellen met opa en oma. Want er moest weer iets afgesproken worden. Dat is voor jou, jongens. Nou, het voelt het nou om echt te zelf te zijn. Hetzelfde als daarvoor. Ja. Het voelt het zelf. Ja. Ik zal het in ieder geval open liggen. Oké. Dank u wel. Dank je. Dank je wel.